Dívida pública é fundamental. A Constituição Brasileira determinou auditoria na dívida pública, porque lá na época da ditadura militar, quando nós começamos a contrair essa dívida, foi um negócio mais ou menos assim, como se eu chegasse agora numa loja, quisesse comprar uma geladeira e o vendedor me dissesse, sim, eu te vendo a geladeira, a taxa de juros é 5%, hoje, mas amanhã eu não sei quanto vai ser, depende da economia. Foi assim que o Brasil contraiu os empréstimos, a taxa de juros flutuante ao sabor dos interesses dos credores, obviamente. Então o Brasil contraiu empréstimos a juros baixos e aí escasseou o dinheiro em nível mundial e as taxas de juros subiram e a dívida estudiu. E foi assim que começou o endividamento do Brasil. Depois se transformou em dívida interna, que foi uma manobra feita pelo Lula, que disse que acabou com a dívida externa, mas ele transformou em dívida interna, inclusive com taxas de juros mais elevadas. Então por isso que é necessário uma auditoria e é necessário suspender, obviamente, enquanto se faz essa auditoria, o pagamento desses juros para os bancos, para os especuladores, que são os donos da maior parte desses títulos da dívida pública. A dívida pública consome 40% do achamento do país. O esforço fiscal de superávit primário, que é o dinheiro que o Brasil economiza para pagar os juros da dívida, em 2014, vai ser de 99 bilhões de reais. Então com esse dinheiro é possível fazer muita coisa e atender muitas demandas do povo e parar de pagar o Bolsa Banqueiro, que é fundamentalmente o que significa todo esse pagamento de juros que o Brasil faz para esses donos dos títulos da dívida continuarem enriquecendo cada vez mais.